Com apenas 1 dólar investido na criptomoeda Shiba Inu, você seria milionário em menos de 1 ano. Se você ficou curioso, deixe seu like aqui embaixo e comenta quanto você já lucrou com a criptomoeda Shiba Inu. Beleza? Então, bora pro vídeo. Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Daniel Farias, eu sou investidor entusiasta do mercado de criptomoedas. Se você gosta do conteúdo de DeFi, criptomoedas, blockchain games, então já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder meus próximos vídeos. Beleza? Então, bora pro vídeo. De cara aqui eu vou te mostrar uma notícia que fala, 1 dólar investido na criptomoeda Shiba Inu há 1 ano rendeu 2 milhões de reais. Isso mesmo, a pessoa conseguiria ficar milionária investida apenas 1 dólar em Shiba Inu. Vamos ler a notícia aqui. O preço da Shiba Inu renovou hoje seu recorde histórico para 4.447. Pessoal, isso aqui foi ontem, no dia 24, ela bateu seu recorde histórico. Isso significa que qualquer pessoa que tenha investido na criptomoeda Shiba Inu, em qualquer momento da história, quando bateu o recorde histórico, ela estava no lucro. Beleza? Vou te mostrar aqui o gráfico, olha só. Foi bem aqui o recorde histórico. Tá, vamos continuar a ler a nossa notícia aqui. Ao longo de um dia, a criptomoeda meme viu seu preço aumentar 47%. 47% em um só dia. O que permitiu que o token ocupasse a 11ª posição no ranking por capitalização de mercado das criptomoedas. Isso é realmente incrível. A moeda, que é conhecida como cópia do Dogecoin, viu uma vertiginosa alta de preço no último ano. Só nos últimos 10 meses, a Shiba Inu valorizou 54 milhões por cento. 54 milhões por cento, pessoal. Quem se aventurou em comprar apenas 1 dólar da moeda no lançamento, em outubro de 2020, quando cada token era negociado por 87, 87 dá nem pra medir isso aqui em centavos, pessoal. Só vou falar 87. Teria hoje 11 bilhões de tokens, avaliados em 450 mil dólares. Aproximadamente 2 milhões e 500 mil reais. Então, com apenas 1 dólar investido no Shiba Inu, você teria hoje 2 milhões e 500 mil. É realmente incrível como o mercado de criptomoedas pode entregar esse tipo de rentabilidade. Shiba Inu Shiba Inu explodiu todos os contadores nas últimas semanas. O preço aumentou mais de 330% nos últimos 30 dias. Este é de longe o melhor desempenho entre as 20 principais criptomoedas do mundo. De fato, no mesmo período, criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, Solano, Polkadot e RapidBitcoin alcançaram o segundo melhor desempenho com apenas 30%. Beleza? Aqui temos outras observações. Cuidado! Analistas estão percebendo que o mercado de criptomoedas está mudando. Por muito tempo, o Bitcoin permaneceu como o principal ativo que atrai em grandes investidores de todo o mundo. Nada dura para sempre, o que significa que cada vez mais ouviremos falar de grandes investimentos em tokens pouco conhecidos, como nós vimos aqui, grandes investimentos no Shiba Inu. ou antes considerados duvidosos. E não é nem mesmo a questão do Ethereum que abriu caminho para milhares de altcoins, porque ultimamente não há fim no mercado de shitcoins, que eles consideram aqui a Shiba Inu uma shitcoin, que faz os investidores perderem rios de dinheiro, no caso da Shiba Inu, ganharem rios de dinheiro. Um exemplo notável desse comportamento é o token Shiba Inu. Inicialmente, as ambições de seus criadores eram muito modestas, e o objetivo principal era ser um simples concorrente da Dogecoin. Depois que ficou claro que o desejado foi alcançado, eles lançaram um projeto de staking, que hoje movimenta bilhões de dólares. Eles têm agora o Shiba Swap, para quem não sabe. Os tokens ficam bloqueados na plataforma, seus proprietários não podem retirá-los, vendê-los ou devolvê-los. Não sabemos quem são esses caras ingênuos, eles chamaram os caras de ingênuos, que dão milhares de dólares para projetos, milhões no caso, aqui falou, para projetos duvidosos, mas eles existem, e são muitos. Muita gente ficou rica com o Shiba Inu, pessoal. Os caras por trás do token, não se cansam de falar que mais cedo ou mais tarde, a moeda vai valer um centavo cada. Se isso acontecer, então nas mãos dos criadores do Shiba Inu, estarão dezenas de trilhões de dólares. Parece que eles não apenas acreditam em um futuro brilhante para o token, mas também estão prontos para pavimentar o caminho para isso, já que a moeda está sendo listada em grandes corretoras. A Shiba Inu foi listada na Coinbase, e já está batendo recordes de volume dentro da plataforma. A Shiba Inu está disparando, houve uma leve correção aqui, porém, vamos dar uma olhada, como está o mercado de criptomoedas em geral. Está com um sentimento muito otimista, hoje, no dia 25, está subindo bastante. A Shiba Inu houve uma leve correção, aqui já estava com uma correção de 13%, agora já está com uma correção de 11%, ou seja, está subindo novamente. E o interessante é que ela se aproxima cada vez mais da sua rival Dogecoin. Será que a Shiba Inu vai ultrapassar a Dogecoin? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder meus próximos vídeos. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.